Presidente, ministro publicário, autoridade, senhoras e senhores, boa noite, eu estou muito honrada de estar aqui presente, estou com uma coisa, peço perdão, mas já é uma bateria de dez dias, com uma agenda de ministro, muito me honra estar nesta terra maravilhosa, digna e dignificada pela sua presença, com o seu talento, com a sua força, com a sua luz, com tudo que o senhor representa, eu acontero que me esteja, porque para o total brasileiro, brasileiro e que são brasileiro e que são francês, eu preciso falar três palavras francês, francês, em nome da República de France, M. Sarkozy, em nome do Presidente da Academia de la Ciência Nacional, onde eu sou a delegue, eu tenho l'honneur de vocês abrindo, a divinção de gloriado, de militando com a força. Senhoras e senhores, meu nome do Presidente da República de São Lisboa Sarkozy e do Presidente da Academia de Assis Atleti, do Sr. Jacinto Pilotô, da qual eu sou Benegata da Academia, com que bendição e me formou com um dado desde o nosso Instituto Escolar da Academia Francesa, Tenho a honra de convidar com os nelezes para receber uma das mais altas instituições da Academia Francesa no ano que vem, 2009, pelos relevantes e serviços pesados às letras, ciências negras e à cultura brasileira. Especialmente porque o ano da França será no 2009, estaremos aqui festejando as comemorações do ano da França no Brasil. Então quero levar uma grande delegação brasileira, coroada pela sua maravilhosa, agora minha academia. E aqui não faz, mas na França se faz. Eu juro representar dignamente essa academia, defendendo e promovendo todos os membros dessa academia na França e no mundo. A Sociedade Académica de Arte, Cinebra e Soleste, Daniela e Clamont, foi fundada em 1915, colada pela Academia Francesa, Estudou o patronagem contra Silomson, gestor da República, Nicolás Carponzi. Essa academia é um lugar privilegiado dentro da defesa, encorajamento e promoção da cultura através das artes brasileiras. Nos objetivos é enfatizar, promover e premiar o trabalho dos dirigentes, criadores, promotores, produtores, de falência e adeptos nessas disciplinas. Essa premiação é a coroação dos relevantes serviços prestados ao longo de sua carreira, de sua atividade intelectual, profissional, cultural e especial. E a condição de ser altamente honrada em transmitir esse convite. Hoje eu sou para mim uma das altas presidências brasileiras, muito grande, e sou muito feliz e honrada por estar presentes. Muito obrigado, Adriano. Nós que somos um grande lugar, um grande lugar do Brasil e que a paz universal esteja aqui. Enquanto o delegado acadêmico, embaixador da paz, os poetas do mundo, eu declaro os senhores convidados para a vida em prestigiar o país de meninas do Paris em maio de 2019. Obrigado. Eu tenho um livro muito honrado. Eu tenho um livro agora de adversário no francês, de la Condessa Ieda de Márcio de Suárez, que se nome é de La Réberière, que é a Condessa da Letrânia, de uma das mais aristocratas famílias. E essa minha lida a Paris, em maio de 2009, vai ser rechada de lembranças de uma pessoa que não foi muito cara, a querida Elisabelle. Elisabelle de Olhona de Tragança, a Condessa do Paris, que seria a rainha da França. E a querida amiga, a quem tinha honra, que eu recebi em maio de 1993, na Academia Petropolitana de Letras, como membro do Instituto Histórico e Geográfico de Petrópolis, onde todos nós, as pessoas que têm títulos no Olímpico do Brasil, nós fazemos parte. Então, eu acho muito interessante, porque a França recapou a sua aristocracia, e os franceses, que eu leio pela pandemia, amam a aristocracia. Elisabelle era generada, uma pessoa formidável. Hoje nós temos a dona Teresa, uma bela. Teresa, uma perólica e uma perólica. E nós vamos fazer um parque. Vamos ter nada nesse momento, para que o público... Vamos unir todos os amigos. Eu fui da SADAL, Sociedade Acadêmica de Artes Liberais de Paris, que era presidida pelo poeta, falecido em 1999, no outro motivo. E nós tivemos uma extensa correspondência. Se morar no Paris, a condessa era do vilão Rosa Maria Donácio de Tristelon, e, porém, eu vejo esse mundo a qual eu estou preso, das tradições, partas do amor alto e o amor à cultura. Agora, através da diva, a amiga é muito cara, que me checou, falando através, da distaplacha mineira, Suta Garcia, e da querida amiga e companheira, Beth Abraham. Então, eu fico muito contente. Quem recebeu você na nossa Itapira? A Itapira de Renópolis da Víquia, do Gedeão do Modernismo, brasileiro, recebe a nossa diva, e também somos colegas do Poetas do Mundo, através da nossa GD, doutora Ades Laniel, e a presidenta da Federação das Academias de Letras de Artes do Estado do Mato Grosso do Sul. Então, nós temos a falafsse, que é professora da Falaeng, professora da FalaDF e professora da FalaSC, Santa Catarina. Nós estaremos, com certeza, no Rio de Paris, no Rio de Janeiro e no Rio de Janeiro, já está tudo certo, vamos para Paris demais, né? Então, todo mundo é testemunha que ela já me deu a viagem. Então, eu estarei no Rio de Paris. Então, eu vou fazer o que é isso. Pode, eu vou apresentar a vocês, porque é o ano de 2019 na Falação do Brasil, eu desejaria oferecer aos senhores, no dia 13 de julho para 14, uma exposição de livros de 40 castéis da França, em que o ano passado eu expulso o forte de Copacabana e vai ser a maior honra para mim poder apresentar essa exposição aqui, nessa digníssima Academia. e aqui também, em Árvore de Lidóia, que é a capital do mundo do Brasil, é a cidade de Sérgio da Fala. Obrigado. Obrigado.